Minha diretoria Minha princesa do futebol Tiago Coimbra, mais conhecido como Ex-promessa do Flamengo ou filho do Galo? Do homem, do Zico Tudo bem, Tiagão? Cuidando de todas as franquias do CFZ Da escolinha do Zico, da porra toda Cuidando do legado do pai É isso aí, obrigado pela moral E pela oportunidade de ser parceiro De moral me dão vocês, da família Zico Todos vocês Como é que você tá? Bom, tranquilo Me conta uma coisa Você acorda de futebol pra caralho, né? Além de trabalhar, tu assiste, né? Como é que tá esse Mengão aí? Tá animado? Ah, cara, eu acho que agora vai Você acha que gosta de São Paulo? Eu gosto de São Paulo, eu gosto Ele é louco, né? Ele é louco e acho que tem o perfil do Flamengo Pena que chegou tarde, né? Chegou num momento esquisito Mas eu gosto Eu acho que Pô, o Vitor Pereira foi Nossa, senhor Foi complicado, cara O que os caras fizeram Não dá pra acreditar Que treinador, cara Ah, mas foi tudo um erro, né, Rico? Tudo, desde a saída do Dorivão Os caras fizeram com o Dorivão É um absurdo, irmão Tudo errado É sacanagem E aí Eu acho que o São Paulo, cara Ele Só que ele pegou o bonde andando E é complicado Porque já pegou Alguns jogos difíceis, né? Uma corrida estranha Porque foram dois jogos complicados Que ele teve E agora vai ter a sequência brava também E assim As audácias, as maluquices Que ele começou a fazer Ele é muito louco Ele é muito louco, meu irmão Eu adoro, cara E aí ele vai surpreendendo a gente Que a gente tem a Cara, com quantos anos A gente nunca viu o que ele fez Com o outro Botafogo Com o Santos O cara tá na linha do O Santos é líbero Irmão Ele jogou na linha de 4 de zagueiro Caralho E eu achei muito foda Eu adoro quando o Diniz Saca um zagueiro e bota o atacante Quando o São Paulo faz essas melhores Eu não gosto pra caralho Eu não gosto quando o cara pega o Everton Ribeiro E bota o atacante na esquerda Meu outro lá É burrice Marinho de atacante na esquerda Essas coisas não precisa fazer Mas quando o cara corre o risco Eu acho foda É maneiro, maneiro Foda O Flamengo nem achei que jogou mal contra o Botafogo Achei que aconteceu o resultado Mas não achei que jogou mal É um perante Podia ter saído pra qualquer lado o resultado Foi aquela bola do Vidal lá Se sai o gol Mas nós temos um produtor aqui tricolor Ah, não é tricolor? Ah, bom Achei que você tava escondendo já É isso Hoje em dia já pode assumir Para com essa porra Hoje em dia tá tranquilo É, relaxa Eu já falei que eu era São Paulino lá em casa Todo mundo aceitou de boca Tá com medo? De que? Do Fluminense E o Amarra, Amarra O que? Ué, você tem motivo pra ter medo Não mete essa marra não, hein Tá maluco Eles que tem que ter medo, rapaz Vocês estão apanhando que nem piranha dos caras Tu não me vê com essa porra não, hein Tá maluco, mas esquece Foi bom no Copa do Brasil pegar eles Foi bom? É, vamos tirar um pouquinho dessa marra, né Você ficou muito feliz quando não pegou o São Paulo Liga pro Wagner Loca Onde você tá feliz? Você tá louco Eu tô com o cu na mão daquele filho da puta Eliminar o São Paulo Eu não atendo o telefone Três dias se ele pegar o São Paulo Que loucura Tu imagina o Wagner Love me elimina Meu irmão Eu não tenho condição de aguentar aquele cara O Wagner é parceiro Mas vou te falar O Dorival vai fazer coisa boa no São Paulo Também acho Mas ontem ele começou já errado Botou o time titular na Colômbia Vai treinar a que hora? Quem tiver que jogar a Copa Sul-Americana Nove jogos em maio Vai treinar a que hora, irmão? Não vai treinar, Bruno Você não pode jogar um campeonato desse, né Não pode viajar com os caras pra Colômbia Mas, cara, eu acho que vai São Paulo vai bem Você é soldosista do futebol, Tiago? Que nem eu? Sou Você é daqueles que ficam olhando e falam Pô, antigamente era Sou 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 muito Família toda, todo mundo É, todo mundo E você que... Porque você tem uma... Pra quem não sabe Do Thiago Além de ser filho do Galo Que já é um cargo bem difícil Você tem que carregar Desde o dia que você nasce na escola É um cargo É um cargo É um cargo É difícil Você é filho do cara mais querido do Rio de Janeiro Você mora no Rio de Janeiro É difícil, cara Do Japão também Do Japão também E teu pai é um dos maiores jogadores Que muita gente viu na vida Eu, por exemplo O melhor jogador que eu vi na minha vida ainda É o Zico É... O Messi nem que ele queira Porque ele é argentino Né? E o Cristiano Ronaldo não acha O Suzico melhor É... É difícil Né? Você tem que carregar isso o tempo inteiro Outro dia eu tava conversando com o Junior Que também tentou ser jogador A gente tava almoçando lá no Duel Ele falou Ele falou Cara, eu só me toquei da loucura Que eu tava fazendo depois de muito tempo Quando eu tava mais velho E você também tentou ser jogador Sendo filho do Zico E no Flamengo Ou seja, você é mais psicopata que ele É... Não, eu... Nesse sentido O Junior não é muito normal não, né? Mas eu acho que eu fui o mais... Cara, foram... Desde que eu me profissionalizei no Flamengo em 2001 Eu parei de jogar em 2018 Foram 17 anos Como profissional É... Né? Traçando aí uma carreira que... Que é a mais comum no futebol Você depois sai do time grande Que é o time pequeno Então eu... Se eu te contar um pouquinho do meu currículo De onde eu passei De onde eu joguei Eu rodei bastante É um bom tempo que a gente tem Muita gente perdeu você no caminho, né? Totalmente Porque você começou a ir pro time pequeno Te vi no Boa Vista depois Foi, no Boa Vista É porque eu apareci no Flamengo em 2006 Eu tava na campanha do time em 2006 Eu sou campeão da Copa do Brasil Em cima do Vasco Eu fiquei no banco com jogos naquela campanha E... Né? Nosso grande, saudoso Espinosa Foi que me botou pra jogar E eu joguei o jogo no Carioca Contra a Portuguesa Porque eu fiquei no banco com alguns jogos Aí depois veio o Valdemar E aí com o Ney Franco Eu não joguei mais Mas eu fiquei no banco com alguns jogos Naquela campanha Eu tenho um orgulho E só que ali depois Eu comecei pra time pequeno, né? E aí fui rodando Fui rodando, cara E dali eu saí Fui jogar em Portugal Joguei no Portimonense Aí depois voltei Joguei América Madureira Atlético Tubarão Santa Catarina Imbituba Que era um time de Santa Catarina Que nós subimos Da segunda pra primeira Depois joguei no América Depois joguei no Gama De Brasília Joguei no Boa Vista Por que? Se todo mundo fala Que você joga muito bem Ah, devo jogar bem pelada, né? Porque você acha Que você não era bom o suficiente? Boa é pressão Assim, cara É, modéstia É difícil a gente falar da gente, né? Mas eu acho Que eu tinha qualidade E eu acho Que se eu não fosse Filho do Zico Eu teria mais oportunidade Mas o que mais me incomodou Na minha carreira Eu acho Que as pessoas Dão até pouco espaço pra isso Que é o preconceito, cara As pessoas não tem noção O que é o preconceito no futebol, Rico De gente que tem dinheiro É muito pior Cara, o que eu sofri mais Foi muito pior pra mim Isso do que Do que ser filho do Zico, sabia? Preconceito no futebol Com um jogador Que não vem É, irmão Tu chega de carro Tu chega de motorista Cara, e é engraçado Porque tu já quebra um gelo Pô No meu caso, por exemplo Fui gabar no Flamengo Cara, você chegava Poucos Na minha época Só tinha eu e o Nélio Que era uma grande promessa também O Nélio Que é meu irmãozão até hoje A gente é compadre E o Nélio Cara, nós éramos únicos De 30, 40 Nossa categoria Chegava de carro Chegava ou ele com o pai dele Ou eu com o motorista Porque meus pais Sempre viajando e tal E além disso Era muito ausente Enfim Com certeza Pelas questões dele E minha mãe também Não dava conta dos três Então, cara Eu treinava com o motorista Meu irmão Era absurdo Então, tem noção Porque assim Eu acho que filho do Zico Gera expectativa Nas pessoas Pô, chegou o filho do Zico E tal Mas depois que você Conquista teu espaço Como pessoa Que foi o caso Assim, graças a Deus Eu sempre tive boas relações Em todos os cursos Que eu passei Com a galera Sempre me dei bem Com todo mundo E tal E assim Acredito que Modéstia Paz Deixou um legado bacana Como pessoa Fazer amizade Você é um cara muito fácil Você é um cara muito fácil Você é muito educado Muito gentil Ninguém briga com você Eu acho que isso E isso foi bacana Porque isso É tranquilo Porque você tem que conquistar Então, não era tão difícil Agora O rótulo de ter dinheiro Na minha época Não sei como é que está hoje em dia Porque era terrível Porque era dos treinadores Treinadores alguns até Que jogaram com o meu pai E que o meu pai Que eles achavam Que você tinha geladeira cheia Irmão, exatamente E não é só comigo não Assim Ah, que ele precisa mais Aquelas coisas Que hoje a gente não pode nem falar mais Mas que antigamente Eles faziam Só jogam o Irmão E era isso Entendeu E fazer o que? E aí você tinha um cara Tu tinha que Ter muita persistência Eu tive Para o que eu passei Na minha carreira Não em relação A necessidade financeira Graças a Deus que eu tinha Meus pais Só depois que eu casei Que tive a minha independência Mas assim Antes Quando eu jogava Jogava porque eu gostava mesmo Irmão Mesmo com geladeira cheia Eu passei por cada perrengue Só porque eu queria Eu queria vencer isso E eu sempre tive a cabeça boa Sempre tomo empurrada Sempre ouvi bestei Cara tu não tem noção Que eu vi nos jogos Que a gente jogava Interior do Brasil Do próprio Rio de Janeiro Pelo Flamengo A gente também mora O tempo todo Me ofendendo Joga porra Nenhum Merda Cara De boa Isso aí nunca me incomodou Isso que você está falando É uma coisa que nunca foi abordada E eu por exemplo Nunca tinha parado para pensar Mas é verdade Assim como há o preconceito No meio de gente rica Com pobre Também Há um preconceito com rico No meio de gente mais humilde É natural Irmão E demais Eu nunca tinha pensado nisso O futebol é um meio amplamente De pessoas com pobre Mas demais Na minha época Eu estou com 40 anos Sou de 83 E assim A gente É Da minha geração Estou falando mais no Rio de Janeiro Onde eu fiz minha base Foi uma formação Mas cara Você conversar Conversa com a rapaziada Todo futebol Todo mundo que tem uma classe Que vem de uma De uma De uma coisa melhor O próprio Caio pode falar isso também Porque ele também passou por isso E alguns outros O Caio acho que ele teve a facilidade Entre aspas De ele ser filho de um Cara no São Paulo Ele cresceu no São Paulo Como sócio Com a gente ali Então Quando o Caio vai jogar no São Paulo Ele está já num ambiente Onde ele é o Caio E todo mundo gosta dele Entendi Então ele tem uma facilidade Eu acho ali Por ser do São Paulo Ele é do São Paulo O Caio é do São Paulo Acho que o Kaká também O Kaká também O Kaká foi cria também Desde criança Então assim Ele não entrou Ele não chegou lá com o motorista Ele cresceu lá dentro Mas eu também Cheguei lá no infantil rico Eu tinha 14 anos Mas não é separado? O futebol do Flamengo Do Social Na época não Se esse moleque pegasse O que a gente pegou Naquela época Era uma várzea Treinava Tu ia pra Gávea E treinava Nunca teve CT A gente treinava Em todos os lugares Do Rio de Janeiro Você pode imaginar São Gonçalo Ser fã Da Espanha Na Avenida Brasil Cada dia tinha um lugar E quando a gente No Juvenil do Flamengo Quando a gente ia treinar Nos espaços inagáveis Que você parava De como eu morava Era a várzea Irmão A estrutura Só que a gente ia pra lá Entendeu? Então assim Eu digo Quando você vai chegar Num grupo Aí beleza Só que Treinadores também Treinador E é foda Treinador grande Mas era complicado Porque os caras Meu irmão Não precisa O outro precisa mais Vai o outro Tu joga igual ao cara Meu irmão Só que não tem isso Tu não pode ter essa parada E sempre teve Se fosse nos dias de hoje Porque a impressão Que parece É que o preconceito Sempre é do lado de lá Quando é o contrário Não, mas faz sentido O preconceito existir Do outro lado Não se aconteceu Porque você é o bichinho Fora da casa ali Você é que não faz parte Não é Faz todo sentido Exatamente Você Se você parar pra pensar Você vai olhar um treino de juniores Eu já vi centenas Milhares, sei lá eu Realmente não tem o riquinho No treino de juniores 99,9% De time grande não Não tem E aí quando você chega ali Filho do Zico Com carro Com motorista Todo arrumadinho Perfumadinho Com relógio no ano O cara pode Sei lá Se esse moleque quer alguma coisa E assim O preconceito do grupo Do grupo que você jogava Eu sempre Além de ter boa relação Acho que você conquista Meu irmão Tu seja Meu irmão Tu vai ter o teu jeito Vai te jogar ali E vai ter que se virar O dia a dia Pô Tu tá ali todo dia Com os caras Mais que tu tá com a tua família Então uma hora Tu vai Mesmo o cara não gosta de você Uma hora tu conquista o cara De alguma forma Respeito pelo menos Que foi o meu caso Então assim Tanto como o filho do Zico Que havia curiosidade Pô Os moleques Tudo lá pra casa Era porra Esses caras Estão indo pra Disney A parada é maluquice Pô Levava os moleques Então a felicidade dos moleques Era muito maneiro Imagina Os caras jogam no Flamengo Aí os caras vão visitar o Zico Na casa do Zico Porra Aí não tem como E não tinha o Zico Muitas vezes Porque o Nego me sacaneava O Zico é um cara super ausente Pelo Japão Pelo exterior Ele é um cara muito requisitado No mundo A gente falou aqui No dia do aniversário dele Fizemos uma rápida homenagem Pra ele Mas Ele não tinha como Deixar de ser um pai ausente Não tinha como ele fazer isso E ao mesmo tempo A presença do nome dele Sempre foi muito forte Em cima de vocês Eu me lembro Que o Bruno também Com o só no sapatinho Não é o só no sapatinho É o filho do Zico O Júnior O filho do Zico O Neto comprou uma briga Com o Júnior Que o Júnior me contou No Guarani Ele foi treinar E pensava E o Neto Botou todo mundo Pra falar Tô tinha um moleque paz Caralho O Neto é pico O Neto é pico E apaixonado pelo meu pai Impressionante Mas eu acho que todo mundo Que gosta de futebol Eu não sei se todo mundo Segue essa tese Que eu sigo Mas eu acho que a rivalidade Ela vai até assim Eu não gosto de tal jogador Porque ele joga no meu rival Até o dia que ele parar O que ele parar É verenciar o cara Entendeu Marcão no Palmeiras Marcão hoje Me deu super bem com ele Gosto dele pra caralho Mas assim Tu acha que quando ele jogava No Palmeiras Eu torcia por ele Se foda Hoje é puta ídolo Eu vi teu pai lá No show do Sorriso Maroto Ele não foi aplaudido Pelos Flamenguistas Ele foi aplaudido Pelo negócio inteiro Vascaíno Todo mundo levantou Foi bater palma Foi tirar foto Isso é muito legal Teve o velório do Roberto Também Foi super Vivenciado lá Pelas pessoas Aplaudido Mas isso é bacana Mas que ele construiu E acho que também É a questão do respeito Você não tem Tem mais de 800 gols Você não vê um gol Ele provocando nada Torcida adversária Esse é o defeito dele O defeito do Zico Era esse O Zico não é bandido Mas vou te falar Mas era também Não, não Perto de hoje em dia Ele é quase um marginal Perto desses de hoje em dia É quase um marginal Mas porra Eu tava vendo esses dias Que jogo que foi rapaz Bota fogo Bota fogo Flamengo E no final do jogo Entrei na live Logo depois do jogo Comentei isso Eu falei assim Gente Falta 4 minutos 3 minutos pra acabar A bola tá no pau Do escanteio do Flamengo Tem 3 jogadores Do Botafogo Em volta da bola Como é que o Flamengo Fez 2 ataques Dentro da área do Botafogo 10, 15 anos atrás Tu cai Joga Não tem como Caralho O cara não tem O cara sofreu uma falta Que o jogador do Flamengo Bateu Ele tinha que ficar na frente Ele saiu andando pra fora Eu falei Meu Deus do céu Como é que nós vamos ganhar Uma Copa do Mundo Com esse nível de malandragem Nós tomamos essa Copa do Mundo Nós perdemos uma desse jeito Falta no malandragem E é desde o 7x1 também É não A gente perde no psicológico Não dá numa porrada Porra Tomou do jogo Não é estimular a violência Mas tem hora que Irmão Sabe o que parece Eu corri Com o meu pai Quando era tradução Japonesa Ele falava isso Não sei se tu lembra 2006 na Copa Ele fez uma puta campanha Nós pegamos o Japão Pegaram 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 não Pegamos Tu não é japonês o Viano Pegamos Aquela época eu era Na época eu era japonês E aí cara Na Copa de 2006 O Japão tava bem pra caramba Primeira seleção classificada Ganhou a Copa da Ásia Chegou bem na Copa Os caras Tavam Nakato Nakamura na época Voando Enfim A seleção era boa Primeiro jogo contra a Austrália O grupo era Austrália Croácia Brasil E o Japão Então tipo Teoricamente Era Dava E aí o primeiro jogo contra a Austrália Daquele Gus Hidic Lá Que é treinador Pô O Japão tava ganhando o jogo 1x0 até Pode olhar Até 87 Minutos Faltando 3 Meu irmão Toma 3 gols E meu pai Falando que treinou A jogada lateral Daqueles caras De viducas Maluco lá Que tinha lá Aqueles australianos Você toma gol Faltando 3 minutos É isso que ele fala O japonês Ainda mais oriental Ele fala Cara Ele fala Se joga Para a jogada Os japonês não conseguem Parece jogador de hoje Brasileiro Os caras não conseguem Ter mal Não é possível Eu nunca tive a oportunidade De ir no Japão ver Eu já vi na televisão Na época que o Léo jogava lá Passava muito aqui Então o pai tinha acabado De sair o Léo jogando lá E compraram o Cachima E passava alguns jogos Na TV E aí dois idos Porque eu sou São Paulo Então o Léo jogou Com a 10 do Raí ali E foram campeões do mundo A gente lá A gente morava lá Você tava lá no Japão A gente foi no segundo Por isso que você é um pouco São Paulo Qual que o Cerezo jogou O Cerezo foi no 92 Ou no 93 O Cerezo a gente foi No Cucuris Tava Foi contra o Milo Ou no Barcelona Eu tinha 10 anos Mas a gente foi E depois meu pai E depois meu pai Levou o Cerezo Para ser treinador do Cachima Toninho Cerezo jogou Pô Figurada de terno Mas eu me lembro Que quando passava Futebol japonês Eu nunca pude ir lá No Japão Para saber de perto Então a minha referência Sempre foi o que o teu pai falava Tanto no ar Quanto as vezes Quando eu encontrava aqui na barra Ele contava né Os bastidores e tal Dessa dificuldade que o japonês Tem de improviso E quando eu vou para os Estados Unidos Eu percebo isso no americano Eu imagino no japonês Se o americano não improvisa Se o americano tem essa dificuldade De entender uma malandragem do jogo e tal E vamos combinar que nos Estados Unidos Não é falta de informação De dinheiro Ali é incompetência mesmo Pelo amor de Deus Quando eu era pequeno A Copa do Mundo 94 foi nos Estados Unidos Isso foi anunciado em 1988 Se não me engano Ou seja Eu tinha 10 anos de idade Eu estava na casa de um amigo Que tinha uma agência de turismo Meu primo inclusive era essa E o pai dele com a agência de turismo Ele vivia indo para os Estados Unidos Voltando Ele falou Olha Os Estados Unidos estão montando uma liga Vai ter Copa do Mundo Futebol dos Estados Unidos Vai dominar o mundo daqui a 10 anos Passaram-se os anos De novo Agora vem aí a MLS Investimento Porra nenhuma Nem na Copa ele estava outro dia Aí eu fui lá agora Desdendei nesse jogo Foi assistir o Miami contra o Vasco Pelo amor de Deus Cara muito É inacreditável Puta cara Tu viu um jogo da MLS Não dá pra ver Pelo amor de Deus Parece que solta uma porrada De atleta de atletismo Pra jogar bola Correria Porrada Mas cara Viram da falta Pô jogo feio da porra E eu fico imaginando o Japão Porque o japonês é extremamente aplicado Mas ele não tem a vontade própria Ele não faz as coisas da cabeça dele Eles são técnicos Muito mais técnicos Que o japonês O americano Sim É não tem Não tem improviso E aí o teu pai Que era um gênio Pra fazer improviso Ele deve ficar louco Pô meu irmão É assim Improviso bobo né cara Segura o tempo Gasta Pô Se joga Segura Faz uma graça Pô Deixa o tempo passar Pelo amor de Deus Pô Simula um japonês simular Você é treinador cara? Eu não Tem vontade não? Ah não Rica Pô Foi muito Cara Eu assim Tenho três filhos né E eu fui Eu tenho isso Da questão da ausência do meu pai Não como trauma Pelo amor de Deus Porque depois Quando era moleque sim A gente traumatiza Mas depois A gente Tapa do ao amanhã Filhos do Zico Reclamam da ausência Nossa Foda Logo ao Logo ao É capaz mesmo É olha Muito aqui o pariu Cara E aí Ele realmente Era Pô Meu pai tinha Na escola que eu estudava Na Gávea Os caras ficavam sacaneando Que eu era filho do Zico Que era teu pai Não aparecia seis meses Sem ele ir Sete É filho do Zico porra nenhuma Filho do Zico aonde Na época não tinha Zato Era um problema Ser filho do Zico Não aparecia Que filho do Zico Mentira Cadê o Zico Não aparecia Porque assim Meu pai não ia Festa de Dia dos Pais Ficava gigante Aqui Seus otários Comia a escola inteira Tá maluco E aí cara E aí pô Meu pai sempre foi Por exemplo Base mesmo Cara Jogo do Flamengo Joguei acho que Seis anos na base Falei cinco anos Ele foi um jogo Um Porque ele tava E o outro Alguns ele não queria ir E tal Ou não podia Enfim Muito compromisso Então meu pai Foi muito ausente Realmente Minha mãe Segurou a peteca legal Com a gente lá Mas foi complicado E aí cara Quando eu tive meus filhos Eu falei Pô meu irmão Quero ser o máximo Mais presente possível E aí eu cheguei a jogar Ainda com eles Eles me viram jogar Mas aí cara Pô o futebol Hoje em dia Meu irmão É uma loucura É legal Gostoso de ver Mas os caras O treinador Os caras trabalham Ele não dá mais só o treino Irmão Rodrigo Caetano Que é nosso amigo Pô parceiro Cara Pergunta quantas horas O cara fica no clube Não A última vez que eu fui lá No Galo Quando eu cheguei De avião em Belo Horizonte Fui direto pra cidade do Galo Que era do lado Encontrei o Rodrigo Ele já tava lá na cidade do Galo O jogo do Corinthians Era à noite Contra o Corinthians Ele ficou até de noite Na cidade do Galo Meia noite Eu falei com ele de novo Ele falou Tô indo pra uma reunião Eu falei Cara Irmão A vida dos caras Merece pra caramba Ganhar demais Cara Tá loucura O lugar muito O rico Além da pressão na rua Da pressão psicológica Tá louco E os caras não tem vida Então você trabalha Pô cara Graças a Deus Eu gosto de ver Mas pô Não dá Hoje o treinador Os caras O tal do São Paulo É tarado O São Paulo É louco Dizem que o Jesus Também era maluco O Abel Ferreira Ah mas o São Paulo É pior O meu primo Dudu É analista de desempenho Lá Tá lá O Flamengo Tá bem lá O São Paulo É um Irmão Tá louco E os caras saem do Maracanã Uma hora da manhã O treino já tem que estar Oito horas no CT Ele tá louco São Paulo Pelo que eu ouço falar dele Eu fui numa palestra dele Uma das melhores palestras Que eu vi na minha vida Futebol Ele vê futebol De uma forma muito parecida Com o que eu vejo No sentido de que o time Tem que ser protagonista do jogo Achei foda Ele falou isso Ele falou Nunca esqueço na palestra Ele falou Não me importa quanto vai ser Não me importa se eu perder O protagonista do jogo sou eu Eu pego a bola E eu tomo a iniciativa Eu não dirijo o time pequeno Dirijo o time grande E eu penso exatamente assim O time grande não pode Ficar se omitindo do jogo Pau na mesa A torcida pagou pra te ver Num match é essa E eu acho isso do caralho E ele faz mesmo Ele tava no Sevilla Ele pegou já Tava no meio da tabela Ele começou a fazer a loucura De uns jogos lá Por isso que foi pro rebaixamento O time não Teve jeito Mas aí ele tem um problema De relacionamento Porque ele é um cara Muito complicado Dizem que lá no Santos Ele não atendia o presidente É ele que te paga Não deixa entrar no bestiário Caralho meu irmão Esse é ele que te paga Como é que eu pago Alguém que eu falo assim Quero falar com você Não, não, marca a hora Caralho Eu tô te pagando O patrão dele Ele é muito louco nisso Se ele não arrumar Isso aí ele vai se enroscar Mas eu acho que a diferença Por exemplo agora no Flamengo Eu acho que ele Pelo menos que a gente vê E tal Sei que ele comprou casa No Rio e tal Ele tá com tesão Ele quer ser treinador Ele queria, né É um sonho dele Então talvez ele É, talvez ele dê Algum passo atrás Nessa loucura Pra poder se adaptar Olha o que aconteceu com Jesus Né cara Um treinador europeu Mediano Treinador forte em Portugal Mas na Europa Sem ver Porra, ele veio pra cá É bom Esse cara teve uma Ele teve um momento Na vida dele Que ele jamais teve em Portugal Ele foi amado Pela maior torcida do Brasil Ele sabe disso, né Essa questão do nosso Claro que sabe Inclusive se eu fosse ele Eu não vou voltar nunca mais Nem eu Pra não queimar o que ele fez Meu pai sempre fala isso, cara Onde você foi bem Tem um ditado Não sei se Eu vi ele falando Esse ditado Mas de alguém aqui Cara, onde você fez Muito sucesso Não volte, irmão É, porque se voltar Você não vai fazer de novo Não, esquece Tem muito exemplo O Felipão, né Vários que Cara, você já fez tudo, irmão Vai fazer o quê? Ele vai ser campeão Do mundo do Flamengo? Não vai, cara Acho que é por isso Que teu pai também Nunca se envolveu tanto Com o Flamengo, né Porque não tem como ele fazer Nada lá melhor Do que ele já fez Ou parecido E ele se arrependeu muito Ter ido na época da Patrícia Lá ele foi Ficou pouco tempo Mas meteu o pé Ele foi porque Acreditou nela Por ser ex-atleta E também não era remunerado Pelo clube Era a empresa, né A Sky que patrocinava Mas depois se arrependeu Ficou seis meses Cinco meses E pediu pra sair Porque viu que não Fez besteira Mas não só, né Pela questão de ser ele Mas também pelas pessoas Que estavam lá Mas eu acho que é isso, cara Ele, pô Fez muito sucesso A voltar pra Quinto A fazer o que melhor, cara Como, por exemplo, o do seu pai Não tem nada O único maluco Que eu conheço capaz De fazer um negócio desse É o Renato O Renato é louco É, o Renato é louco Porque se eu fosse o Renato Eu não sei se eu pisaria No Grêmio de novo Sabendo que eu tenho uma estátua Que eu ganhei libertadores Como jogador, literador Ah, vem aqui na Série B Vou Caralho, meu irmão O que tu tem pra ganhar lá Confiança no Caramba Ele vai porque ele confia Mesmo no taco dele, cara É uma coisa maluca, cara Ele é maluco, né É maluco, mas, pô É do caralho Ele é foda Admiro ele pra caramba Você sabe que ele Tem uma história dele Ele quando Cheio do caramba Isso em 2007 2007 ou 2008 Eu acho que eu tava no Madureira E aí Esse negócio de jogo De final de ano Eu tava bem Tinha 24, 25 anos Aí ele Aí ele perguntou Onde eu tava e tal Eu falei, pô Tô no Madureira Jogou o Carioca aqui Aí ele Do nada, cara Vou tirar pro Vasco Ele tava no Vasco Só que o Vasco tá mal Pra cá Ele foi em 2008 Meu irmão O Rica, por Deus Chegou a sair na imprensa Na época Filho do Zico Vai pro Vasco O Eurico Que pediu pra segurar Porque o Vasco Tava mal Tanto é que o Renato Aquele ano durou muito pouco Foi em 2008 No Carioca Ele queria me levar Me ligou Falei, você vem Falei, claro, pô No Madureira, imagina Ai, irmão Eu tinha 24 anos Pô, flamenguista Mas como é que eu não vou? Como é que é isso aí? Ah, sei lá Uma oportunidade Eu tava no Madureira Com todo o respeito ao Madureira Mas você acha que você ia conseguir jogar no Vasco? Ah, o Renato É um broncudo O Renato bota mesmo Ele ia botar Mas a torcida O teu psicólogo Ah, não sei, cara Eu sempre fui bom nessas paradas Eu joguei contra o Flamengo duas vezes, cara Pelo América e pelo Boa Vista Não tem flamenguista doente Mas eu parei Quando eu jogava, eu parei Inclusive Eu cheguei a ficar com raiva A gente é imaturo pra caramba Eu quando eu saí do Flamengo em 2006 Por causa do Ney Franco Eu tinha a raiva do Comecei a torcer contra o Flamengo Depois eu me arrependi Ah, porque acho que a gente tem raiva das pessoas Não do clube, né? É, você se confunde muito Com a raiva do Flamengo Torcer em 2007 Aquela Libertador Eu acho que perdeu por causa de mim Porque eu torceria tanto contra O Flamengo perdeu na primeira fase Eu, cara Depois eu falei Porra, cara Aí depois eu comecei a jogar E depois que meus filhos nasceram Que eu fiquei Pô, não, pelo amor de Deus Não posso torcer contra o Flamengo Não, não é E quando troca as pessoas passam Passa, pô, passa E a gente é imaturo Eu tenho isso com o meu time Cara, o dia do meu aniversário 2000, alguma coisa Eu odeio o Leão como treinador Odeio Como pessoa conheço pouco O que eu conheço Eu também não gosto E aí no dia do meu aniversário São Paulo mandou um treinador embora Eu vim passar meu aniversário no Rio Morava em São Paulo ainda Tô eu e minha ex-ex-ex Lá sentado na praia Falei, hoje eu vou tirar o dia Pra ficar na praia No Rio de Janeiro É isso que eu gosto Eu queria morar aqui já Sentei na Praia da Barra Batatinha frita Começou lá Leão Eu falei, não é possível No dia do meu aniversário Não é possível Cara, eu fiquei Um dos dois jogos Que eu olhava e falava assim Eu não sei se eu torço conta Pra ele sair Ou se eu torço a favor Porque eu sou São Paulo Mas tem uma hora Que vai acima De você A gente tava falando isso aqui Da mocidade agora Antes de começar Tem uma hora que não adianta O teu instinto volta E você fala Não dá Eu sou São Paulino Não tem Foda-se Nasceu assim Tu foi criado O teu caráter Foi formado assim É, não dá Não dá pra trocar de time Descola de samba Não dá, irmão Não dá Isso aí não dá Troca de mulher Troca de... Isso aí não dá Não dá pra entender isso Não tem como Agora Você tem uma carreira De jogador de futebol Que você considera Frustrante de alguma maneira Pelo que você esperava? Então Mas eu sei A expectativa que eu criei Claro Porque, pô Mas por exemplo Eu quando era moleque Nunca tive sonho De seleção O molequinha É jogar no Flamengo Eu só quero jogar no Flamengo E esse sonho Graças a Deus eu realizei Pode falar O Thiago Olha aí No Wikipédia Não sei o que Jogou dois jogos Jogou Irmão Quantas pessoas tiveram oportunidade De jogar profissionalmente Pelo Flamengo Eu tenho esse orgulho Graças ao saudoso Espinosa E eu tive esse prazer Além de ter jogado na base Joguei profissional E nisso ninguém vai tirar de mim E também eu queria ter Que meus filhos me vissem jogar Eu tenho três filhos Dois me viram Porque um nasceu na pandemia Eu já era aposentado Então me viram Pelo Boa Vista jogar Então cara Mas o que teu pai dizia Pra você continuar? Ele era apoiador? Meu pai nunca foi nada contra Pelo contrário Nunca forçou a gente a nada Também quando eu quis Tive que sair de um colégio Que ele investiu tanto Colégio americano Aquele negócio de integral E tal Pra ser jogador Ele falou Vai É teu sonho É só que é difícil Ele só falava isso Nunca pediu nada Eu ficava com Antimuleque Pô pai Me ajuda aí Pô Fala com Às vezes tinha treinador O cara que jogou com ele Que era meu treinador Que não botava pra jogar Eu falava com ele Meu pai nunca se meteu em nada E hoje eu mais velho Eu farei uma coisa Com meus filhos Ele fez certíssimo Só que na época A gente ficava com Pô me ajuda e tal Minha mãe às vezes se metia Eu sou o terceiro né Estou mais novo Caçula Mais apegado com a mãe E cara E eu sofria Porque eu achava Que ele podia ajudar Mas depois eu vi Que ele fez certíssimo Porque ele ia ajudar E de que forma? E se ele ajudar Você ia te fuder também? Ia me fuder Claro E assim Eu acho que eu pude Principalmente no Flamengo Mas também eu tenho a consciência De que eu fiquei mais velho E depois eu fiquei melhor Mas virei mais comprometido Com o atleta Alimentação Me cuidar melhor e tal Mas eu acho que eu pude Ter tido oportunidade Eu assim Sinceramente falando Eu achava que eu era Bom jogador tecnicamente Pude ter jogado Em um nível bem melhor Se me desse oportunidade E esse rótulo De ser filho do Zico De ter dinheiro Me atrapalhou pra cacete E aí eu também Dei uns molhos Quando eu fui a Portugal Joguei no Portimorense Eu tinha 23 anos Pô e lá eu era tratado Totalmente Meu irmão Indiferente Me contrataram Me deram a camisa 10 Cheguei lá Segunda divisão Um paraíso Que era o Algarve O melhor lugar pra morar No Portugal Quer dizer que é lindo O Portimorense Lindo, irmão E aí eu tava lá O Rico E aí, cara Eu tava bem Aí um lance bobo Um treino Eu quebrei a mão Os dois ossos na mão aqui Fiquei quatro meses Fiquei maravilhinho Ah, coisa boba Deu um drible no cara O cara caiu Taca a cabeça em cima Deu uma confusão E aí quebrei essa porra E aí eu voltei pra cá Quando eu tinha que voltar Pra lá que eu tinha que voltar De um ano Aí aquela coisa Moleque Essas escolhas erradas Que a gente faz na vida Eu quis jogar o Carioca Pelo Madureira Que eu queria voltar Minha mulher na época Era minha namorada Então eu tava com saudade Queria ficar aqui A merda que eu fiz Porque lá ninguém Não tinha negócio Sempre tem uma mulher Nossa vida é impressionante Não, mas porra Vocês mulheres Vocês destroem a gente Não, mas a minha 20 anos juntos Mas assim Quando eu cheguei lá Tinha Ah, falaram até na apresentação Filho do Zil Que sei o que mesmo Depois acabou Ah, porque jogou no Flamengo Ninguém esquece Nem treinador Trata diferente pra caramba Então se eu fosse moleque hoje Eu falava Cara, vai Tenta a carreira lá fora Que lá tu vai ser tratado Se for bom Tu vai jogar assim não Ou tu As coisas acontecem de bom Ah, e um bom jogador no Brasil Dependendo assim Segunda divisão de Portugal Estados Unidos Suíça Cara, tu vai virar Irmão Vira, vira Tecnicamente muito diferente O Vilar lá da Florida Cup Pô, craque lá nos Estados Unidos E na Suíça É isso aí O Vilar Joga bem, é verdade Mas assim Craque lá Porque são lugares Que te pagam bem e tal E você tem uma condição De vida fodida Mas lá você destaca E tu é diferente, cara O brasileiro é muito diferente Do talento Então assim Essas são as escolhas mais Cara Passando ali Minha carreira Eu tenho orgulho, cara Porque eu acho que Eu corri atrás pra caramba Pra mim Eu venci como homem Assim Porque foi um desafio E eu passei Pela realidade Que é o futebol brasileiro Que o futebol brasileiro A realidade é o que eu É o que eu pude Sim Vivenciar Não é o time grande É o cara Criar um salário mínimo Não receber Ficar quatro meses sem receber Jogar em clube Jogando na América Não recebi um salário Mas também Não botei na justiça Mas assim Foi embora Então essas realidades Que a gente vive Que é o futebol, irmão É legal tu passar Porque forma o meu valor Como homem Então eu hoje acho que Tenho um orgulho De ter passado por isso Agora Dizer que eu tive uma carreira Não Claro que não Joguei pouco Teve em poucos lugares Que eu tive oportunidade De mostrar no futebol Mas também tem um pouco Conheci muita gente Fiz amizade Joguei com muito cara bacana Muito nego bom Treinadores Foi legal pra caramba Essa estrada Entendeu E você pegou uma experiência Que agrega ao que o seu pai tem Como jogador nível A1 Seu pai Você agrega isso Ao fato de você conhecer o outro lado Mesmo sendo Filho do Diego Você conhecer o outro lado Esse conhecimento dos dois Ajuda quanto no legado CFZ Escolinha Que é o que você toca Hoje que você cuida desse legado Eu sou o presidente lá Do clube do CFZ Que não é mais o clube de alto rendimento É só escola Clube social também E as escolas Hoje a gente tem aí 46 franquias Espalhadas pelo Brasil Pelo mundo 46 46 Fizemos duas Agora abrimos duas no Japão Agora Tenho o maior orgulho De estar à frente dessa caminhada Os meus irmãos O Bruno e o Júnior Estiveram à frente do clube O Júnior primeiro Depois o Bruno E eu assumi Logo depois que eu parei Boa Vista em 2018 Eu já assumi o clube E a gente está fazendo Um trabalho legal Mas assim Me ajuda muito Porque A lida com as pessoas Porque como eu Sabe a origem do meu pai Muito humilde lá de Quintino Minha mãe também De cavalcante ali Do lado de Quintino Então sempre Formaram nossos valores Como homem Mas assim A realidade que eu vivi Já foi uma realidade Muito diferente A gente nasceu na Barra da Tijuca Tendo tudo e tal Então Claro que tinha A vivência com a minha família Lá em Quintino Mas A realidade que eu vivi Como pessoa Foi onde eu julguei Os moleques de comunidade Não tinham um real Coitados Iam lá pra casa E eu pude Vivenciar algumas situações Com eles A base na época Era perrengue A gente mesmo no Flamengo A gente viajava 32 horas de ônibus Porra Ficava Comia no CIEP De colher E ficava 30 dias lá E todo mundo Vai fazer o que? Vai embora? Vai chorar? Vai ter que estar ali Tu não escolheu? E é louco você passar por isso Porque você não precisa Não precisava Exatamente Você queria muito Queria muito Porque eu queria jogar Eu era moleque Eu vivia com a bola no pé Sempre fui peladeiro Pra caramba Sempre gostei pra caramba De futebol Então isso me ajuda Hoje que eu lido A gente tem bastante funcionário lá É uma empresa É um clube Lida com aluguéis de clube Então a gente vê Várias realidades De clubes pequenos Que estão lá com a gente Que é o Barra da Tijuca Hoje O projeto da Zinzane O Boa Vista É a base do Boa Vista Estran lá com a gente também Você gerenciar pessoas Isso forma um valor Então acho que Isso me ajuda muito Porque eu consigo Graças a Deus Ter uma facilidade De Claro Se espelhar no meu pai Eu sempre falo A gente está lá Às vezes Aí alguém quer Te dar um elogio Pô legal Humildade Irmão Mas humildade É obrigação Porque olha Olha quem é um Ah não Mas teu pai Passa do limite Então Exatamente Como é que você vai ser diferente Humildade é legal Mas o seu pai Passa do limite O seu pai não tem noção Do quem ele é É bizarro O seu pai é bizarro O seu pai O que tem que acontecer O pessoal mais humilde Que eu já conheci Notável na minha vida É uma coisa A gente estava no jogo Das estrelas O Rico Que teve lá na ilha Eu acho que foi o Chulapa Não sei se foi o Chulapa O Aloysio Aí ele fala Agora há pouco tempo Aí ele reuniu todo mundo Para agradecer no vestiário Pediu desculpa Que ele estava com o quadril ruim Que não sei o que Aí ele falou uns negócios Ele agradeceu Todo mundo a presença Aí ele saiu assim Não sei se foi o Chulapa Estava Adriano Todo mundo ali sentado Eu falei Irmão A humildade do Rico É constrangedora Porque a gente fica Imagina se eu saio daqui E destrata alguém Ou meto a marra Para alguém Porra cara E é verdade Estou falando em um nível top Mas porra Eu tenho uma passagem Com o Elias Awad Meu grande tutor Beijo para você meu irmão Repórter lembra? Da Banjo Do Esquad TV Elias Awad Que hoje Um ótimo Escritor de De biografias e tal E ele tem uma passagem Muito caralho Ele escreveu para uma revista Que era uma revista De bingos Alguma coisa assim Essa revista Tinha uma entrevista Por edição E aí um dia Ele foi entrevistar Um jogador do Corinthians E era moleque Um garoto do Corinthians E tal E eu não me lembro Se eu fui com ele Ou se eu deixei ele lá Ele estava me contando a história Logo quando aconteceu E aí ele foi Numa quarta-feira Entrevistar o Pelé E quando terminou Ele falou Pelé eu posso tirar Uma foto sua Segurando a revista O Pelé falou Claro Sim tá bom Pode ser assim Não Aqui tá com a luz Deixa eu tirar Pelé Aí na sexta-feira Ele foi entrevistar O jogador do Corinthians Aí terminou a entrevista Ele falou assim Será que eu podia O cara fez assim Tirei Aí ele pegou Não precisa não Pegou e guardou a revista Ele falou Cara Como é que eu posso lidar Com o fato de entrevistar O Pelé E o cara me receber Super bem E ter que entrevistar Um Zé Ninguém Que o cara tá Te tratando mal E a gente sabe Não preciso nem citar o nome A gente sabe Que tem alguns jogadores Inclusive que jogam No próprio Flamengo E conhecem o Zico Você fica olhando E fala Caraca Tem tanto cara lá Que é foda Tipo Diego Um cara maneirasso Felipe Luiz Mas tem uns ali Que já são dessa geraçãozinha Bota o fone E foda-se todo mundo Aí tu fica Caralho Eu moro no mesmo bairro Que os caras Aí o Zico sai na rua Aqui e fala Com cada pessoa Aí o cara sai Chega uma criança Na mesa pra falar com ele E ele fala assim Dá licença O que você aprendeu Na vida cara Tu não tá vendo A referência na tua frente Esses dias eu encontrei O Felipe Luiz Eu nem conhecia ele Aí ele tava com Com o Tanuro Gente boa pra caralho A gente tava com O Márcio Tanuro E aí o Márcio O Tanuro me apresentou O Tiago Fui do Zico Aí ele falou assim Pô eu tive que ter o pai E a gente teve Num evento domingo Lá no CFZ Domingo Esse dia Esse dia que a gente se encontrou Que o filho dele jogou É um torneio de escolinha E tal O nosso Que a gente realizou Lá no Zico O 10 Cup E o filho dele foi destaque Foi campeão na categoria E meu irmão Devia estar Uns 50 graus no Rio Aqueles domingão Meio dia Meu pai Todo suado com a camisa Cara ele ficou As duas horas Tendo todo mundo Os joelhos já Ruim Aí o Felipe falou assim Cara Aquele dia ali Me fez refletir pra caramba Ele falou do nada isso Ele é o cara Ter gente Cultura Ele falou assim Cara Eu nunca mais vou tratar Ninguém diferente O que ele me passou Aquele dia ali Que eu fui Cara eu fiquei assim Todo mundo E a garotada Tirava foto com ele Mas cara E assim É meu irmão Passa E até hoje Ele deve tomar até Esporro de você Tipo pai Caralho Janta Porra Para Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Porque é muito assim Ele tem um carinho Uma atenção É impressionante Até hoje Ele sempre fez isso a vida toda Mas hoje em dia 70 anos Joelho sempre ruim Teve essa parada Do quadril Irmão É impressionante Aí tu vai pedir Tirar a foto Pô assina a camisa aqui Aí não tem caneta Ele dá um G Pô meu irmão Alguma caneta Aí ele mesmo vai pegar a caneta Foda É natural Meu pai me manda Feliz Natal O que o Zico Lembra de mim no Natal Às vezes ele lê um texto meu Às vezes ele me manda Ele fala Só gostei muito disso 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 Aí aparece meu celular aqui Arthur Aí eu olho Cara eu fico nervoso Eu falo assim Caralho Mensagem do Zico Eu sei que não é nada Caralho O Zico está falando comigo O engraçado do Rico É que eu mandei uma mensagem Para ele Nos 70 anos do meu pai Todo mundo estava fazendo um vídeo Aí vários Pegamos jornalistas Jogadores Todo mundo Aí eu falei Rico faz um vídeo Do meu pai Não Eu falei Tu pode fazer um vídeo Tá de sacanagem Eu vou fazer um vídeo Ficava aí Que eu já te mando Eu mando a apelhar Eu faço desde que comecei a escrever Eu faço isso toda vez que eu posso Teu pai é um É um ícone Uma lenda É bacana que você Como paulista Isso aqui é legal também É porque cara Naquela época Isso é uma coisa também Que é legal de falar com você Naquela época A seleção brasileira Era uma paixão muito forte De todo mundo E o 10 da seleção Ele era o deus do Brasil Não era uma coisa discutível Que nem fazem com o Neymar O cara é o 10 da seleção A gente apoia Tortos pro cara E ama o cara Meu irmão Não tem essa porra Entendeu? Ainda mais se o cara Não fizesse nada de errado Como é o caso do Zico Como é o caso do Neymar Também que não faz nada de errado Não é o Maradona Bosta com a pessoa Entendeu? Tá maluco Exatamente O Neymar O Zico A gente sempre teve Os caras maneiros Com esse papel Os caras assim No máximo tomam um gorói Ninguém faz nada de mais Nossos ídolos Eles são meio bad boys Mas um bad boy Comparado ao Cristiano Ronaldo Não comparado ao que a gente viveu O futebol que a gente curtiu Desde moleque Era um futebol Que o Neymar Ia ser quase bonzinho O Neymar não ia ser bad boy Na década de 90 Que porrada que o Neymar Dá a alguém O Neymar não ia ser bad boy Aí eu aprendi só De ver o Neymar Como um garoto problema O problema é o que? Nunca faltou no treino O Bob e outras coisas Claro Sabemos disso Mas enfim E essa época Eu me lembro que assim Eu comecei a gostar do Zico Porque ele era o 10 da seleção Eu amava ver o teu pai jogar Porque não requer explicação Você que é tricolor O Zico jogar é bizarro É bizarro E a gente também sofria Com as contusões dele Então tinha uma coisa Meio rock ball boa No teu pai Tipo assim Será que ele vai voltar? Será que ele não vai conseguir? E aí ele conseguia E a gente torcia E tal Não sei o que E quando eu perguntei pro meu pai Meu pai queria que meus ídolos Sossem de São Paulo Meu ídolo é um careca Óbvio Quando ele chegou na Copa Eu falei do Zico Eu falei assim Pai, eu gosto muito do Zico Meu pai falou assim Eu também É o melhor jogador que tem no Brasil No mundo, aliás Aí eu falei assim Ele é meu ídolo Mas ele não joga no São Paulo Meu pai falou assim Esse ídolo você pode ter Não precisa jogar no São Paulo Aí eu falei assim Pode? Ele falou assim Pode Não vai virar Flamengo Mas esse ídolo você pode ter Porque ele é um cara que merece Que tem os mesmos valores Que eu Vem cá, Juju Saudade de você, Juju Por que você não tava aqui Quando eu cheguei, Juju? Eu tava no estúdio O que que tá tendo no estúdio hoje, Juju? De quem? Obrigado Quem é Karina, Juju? Ah, sei quem é Ela é boa, cara É boa Conheceu ela Ela é boa Ela é boa essa menina Muito boa Tá ensaiando lá? Revelação aqui Quando terminar Eu acho que vou pegar uns três Pagodes de ensaio aqui Ela cantou com o Neguinho Na Beija Flor É, né? Ludmilla também, né? Acho que cantou com o Neguinho Já foi esse ano, se eu não me engano, né? Cantou esse ano Você vai cantar com quem esse ano? Eu? Eu sou sambista igual você Você sabe, né? Mas a escola é O filho do Júnior também é outro Que também não pode ver A porra de um cavaco aqui Do quem? Do Júnior, que eu passei? Ah, o Digo, é O Digo não pode ver A porra de um cavaco De um pandeiro Coisa que é fodeu já Ele não tem jeito Gente, deixa eu dar um recadinho aqui Meu diretor Bota aqui pra mim Pra eu falar mal dos outros Mentira, eu falo bem Ó, você que tá aí, ó Betano, hein? 100% de... De... Olha eu 100% do quê? De bônus Eu esqueci o nome É, 100% de bônus Do seu primeiro depósito Até 300 reais, né? Tá o link aqui embaixo Entra na Betano Faz a sua postinha Eu essa semana Tô me dando muito mal Porque o Corinthians me fodeu O Corinthians me fodeu ontem Entendeu? O Lúcia não perdeu Porra, o Corinthians me quebrou a perna Outra, cara E pior disso, você sabe o que é? Eu vi que o Lúcia tomou um a zero E vi lá Três chances criadas pro Corinthians Falei, irmão Não tava vendo o jogo Eu tava vendo o Fluminense, né? Eu falei, porra Vou aumentar o dinheiro do Corinthians Ah, Corinthians Mas tudo bem No final de semana eu ganhei com o Botafogo Tá tudo certo Ganhei com o Botafogo, é? Ganhei Porque durante o jogo Eu comecei a... Quando o Botafogo fez Quando começou o jogo Eu botei que o Botafogo ia ganhar Aí quando o Botafogo Fez um a zero Eu já tirei Aí eu... Com medo, né? Aí eu apostei que o Flamengo ia empatar Quando tu viu o Santos ali na linha de zagueiro Não, a hora que eu vi Falei, cara Um gol o Botafogo vai fazer Isso não vai dar certo de primeira Aí fez uma que o Tiquinho errou, cara Vem, irmão Que loucura, tu viu? E uma maneira foi uma que o... Ele deu no Fabrício Bruno E o Fabrício Bruno olhou pra trás Pra ver se o goleiro tava Tu me deu essa porra Caraca, cadê o goleiro? Aí ele foi pra direita Eu achei engraçado os flamenguistas Tinha um pessoal lá em casa assistindo o jogo O Cacabuera tava lá Tricolor Eles tavam assistindo o jogo e tal E os amigos meus flamenguistas no grupo Falando Caralho, esse goleiro Eu tô nervoso, não sei o que Eu falei, gente Sobre goleiro sair pra frente E ficar nervoso Eu sou pé HD O meu goleiro batia falta O meu goleiro ia que nem... Eu cansei de ver meu gol vazio Entrar em pânico Calma que vocês vão perder Muito fio de cabelo com essa porra aí Porque isso dá um nervoso do caralho, meu Tu sabe que é difícil de errar Mas dá um nervoso do caralho, cara Tu vê o gol vazio Dá um nervoso da porra, meu Ainda mais que não treinou, né, cara Porra E o Santos não é especialista nisso, né Ele fez isso com aquele... Pelo Atlético Mineiro lá O Everson, né Ele bancou esse cara no Santos Mas o Everson joga legalzinho com o pé O Santos nem tanto Não, então Mas o São Paulo é que bancou esse cara Não sei se tu lembra Mas quando ele levou pro Santos O Vanderlei era o cara Aí ele tirou o Vanderlei Ficou puto Ele bancou o cara pra jogar assim E é bom o goleiro do Dano Porra, aí ele levou pro Atlético também Tirou o Vitor Sei lá quem era o titular Ele banca, cara Só que o Santos não é a especialidade dele, né Só tem um problema agora, cara Ganso contra o São Paulo Ganso vai jogar aqui, ó Vai correr muito? Eu sou capaz de apostar Que vai ser o melhor jogo do Ganso no ano Será? Ele tem uma birra lá Eu acho que o homem Que eu acho que ele vai querer engolir o cara Mas... Não vai dar Flamengo, rapaz Tá maluco Já deu, já Não, eu quero me meter nisso Porque isso vai dar problema pra mim Não, vai... Mas eu se eu tivesse que Dessa vez apostar Eu acho que o Flamengo Tá muito engasgado Eu acho perigoso esse jogo aqui Mas o Flamengo deve estar, cara Duas finais 4 a 1, meu irmão Puto, o Flamengo vai ter que jogar pra caralho Porque o Flamengo vai correr pra caralho Vai ser um jogo divertido pra caralho Puta que pariu Pode ser 5 a 3 Pode, pode Diniz e Sampaolo Doas maluco Exatamente Pode ser qualquer medo Eu vi um pouquinho do jogo Fortaleza e Fluminense Não é sacanagem não, cara Tudo bem que veio o time É uma reserva, né? Irmão? Não, é reserva Mas depois ele botou Ele tirou aquelas malditas Tirou o zagueiro Botou o cano Ô Rica Se tu olhar quantas defesas o Fábio fez Era pra ser sacanagem não Era pra ser 8 a 2 Fortaleza Os caras entravam toda hora Eles o goleiro, cara Porque não dá pra ele fazer isso com o time que não treinou Mas ele vai, ele faz Ele não quer nem saber Ele é foda Você queria ir na seleção? Queria, pô Você gosta? Do Diniz? Cara, gosto Eu acho que ele agora melhorou Ele era um gringo, não? Não vejo nada Acho que o Jesus, por exemplo Seria... A gente chamasse teu pai pra ser técnico de seleção Seu pai é técnico? Era, mas ele parou, né? O meu pai teve muito tempo que não é treinador E também acho que as pessoas não deram muito valor O que ele fez lá fora como treinador Porque ele foi um bom treinador lá fora, cara Sim, sim Fenerbahçe Fenerbahçe, ele fez um ótimo Tava o CSKA, Olimpiakos Aí foi pra Índia Foi pra também, né? Foi pra Índia dele pra mim no final Foi o Lugano? É, ele fez aquele time Que foi quarta de final da Champions League Era Roberto Carlos Lugano, é do Dracena Foi o Lugano, é David Alex Foi o Lugano que me falou Ele falou, cara O Zico é muito bom treinador Aí eu falei assim Pô, ele falou Cara, eu acho que o Zico não quer trabalhar no Brasil Por causa do negócio do Flamengo Então vocês não vão ver O Zico trabalhando Ele falou que jamais seria treinador aqui Contra o Flamengo Nem pelo Flamengo Que loucura, né, cara? Pô, meu sonho de ter o Zico no São Paulo Era esse e perdi E ele já fala que foi difícil Porque meu pai vinha daquela coisa do Né, dos anos Muitos anos atrás Daquele negócio de cantar o hino na escola Ele falou que, pô Quando ele jogou o Japão e o Brasil Foi foda, né? Jogou duas vezes Pela Copa de Confederações E pela Copa do Mundo Foi difícil pra ele jogar contra o Brasil? Foi, pô Foi foda Mas perdeu, tá bom Perdeu Primeiro empatou Na Copa de Confederações 2x2 Mas ele sofre Ele é muito torcedor da Seleção? É, pô Na Copa ele sente Pô, meu pai E vocês? Também, pô A gente é Brasil, né Mas vocês não têm a mágoa Do que a Seleção gerou pro seu pai? Injustamente mais gerou? Ah, eu acho que Ele sempre fala Ele e a Copa do Mundo Nasceram pra andar junto É o destino, né, cara? Será? Infelizmente Ah, ele jogou 3 Copas Pô, a primeira Copa do cara Nego anula um gol dele O juiz apita Pô, apita quando a bola entra E aquela Copa foi esquisita Porra Esquisita não Foi roubada Quer falar isso? Roubada Pô, aqueles 6x1 do Peru lá O Peru bom pra cacete A Argentina comprou a Copa do Mundo O meu pai tem 3 Copas do Mundo Só tem uma derrota oficial no Brasil Com 100 jogos, sei lá Que é contra a Itália Que nem em 86 ele perdeu Foi em Perante Nunca perdeu Então assim, cara E em 74 ele podia ter ido O Zagallo que ficou meio assim de levar ele Já podia ter ido em 74 Que ele foi bola de ouro Da placar Ele foi o melhor jogador do Campeonho Brasileiro Com 20 anos Em 74 O Zagallo não quis levar Pra Copa Ele podia ter ido já As contusões foram muito Foi muito foda Foi foda Mas eu não sei, cara Eu vejo o Neymar Me lembra muito o Zico Toda a Copa do Mundo O Neymar tem um problema Não é culpador Pô, e o pior O pior, meu pai Teve a chance de ser campeão do mundo Como coordenador técnico Exatamente Porra, 98 acontece Então você não acha que tem uma coisa guardada aí? Pô, sei lá Eu sou um desses caras Às vezes eu olho e falo Caralho Mas então Será que uma hora A vida não vai dar pra ele Uma condição de estar na seleção Pode ser Mas eu vou te falar Eu tô falando até por ele Não sei nem qual é a opinião dele Tá lá no Japão Mas o treinador Não sei se agora Por exemplo Ele podia Não sei se também aceitaria um convite Mas ser um diretor técnico Um cara que brindasse um treinador É o mínimo Um cara, um Diniz, por exemplo Porque ter um Zico do lado É um respaldo Não, na minha cabeça Tô fazendo lobby não Não, na minha cabeça De CBF, seleção Eu não tenho assim Eu não pestanejaria Assim, eu quero o Zico aqui dentro Eu também Não sei se ele aceitaria É, mas eu quero o Zico aqui dentro Eu quero exemplo Eu quero o cara vencedor Eu quero o cara exemplo Eu quero aqui jogadores como o Dunga Pra mostrar o oposto do Zico É assim Eu não sou o Zico na calma Nem na técnica Mas eu sei honrar essa porra aqui Entendeu? Eu acho que tem que ter esses caras Eu acho que também Pra blindar o treinador Você imagina Seja o Diniz Ou qualquer um Ter um cara Tipo assim Os caras que estavam com o Tite Eles foram a creta deles O Edu, o Juninho Não que tenham Uma ótima carreira Mas Sim, sim Não tem assim De repente você tá com uma dificuldade De falar com o jogador Você sabe disso melhor que eu De vestiário Você tá com uma dificuldade Do treinador Você e um cara não estão Não tá chegando Você fala Zico, vai você falar com o povo Aí é outra parada Entendeu? Eu acho que esses caras Têm que estar na seleção E hoje em dia mudou muito Antigamente na minha época Que a gente jogava Toda a divisão de batida Toda Tu viu um ex-jogador Pica auxiliar Das categorias Ou do profissional O cara do profissional O meu era Andrade Mas Uma porrada E aí esses caras Só Andrade Só Andrade E os caras Você tem uma Exatamente como você falou Você tem uma resenha Você consegue chegar Porra, sabe? E blindar o treinador também E admiração, né, cara? Pô, exatamente E é que eu falo Tipo assim Eu até cito os caras Que, porra Quando veio meu pai Reverenciou ele Mas a gente sabe Pelo que a gente ouve falar Que os caras são marrentos e tal Ele não vai fazer Não vai Entendeu? Porque o cara sabe que Que é o segredo do Renato no Grêmio Exatamente Como é que você vai questionar o Renato? Imagina se um jogador do Grêmio Consegue virar pro Renato E falar Ah, não sei o que Isso é aquela dentro do Grêmio O Renato fala pro cara dele E fala Tá vendo ali o campeão do mundo Tá escrito Eu que escrevia Eu que fiz o gol do título Exatamente Eu fiz os dois, cara Isso eu acho que é importante Eu acho que você ter o cara Mesmo que não seja o treinador Que seja uma figura ali Eu acho que a seleção brasileira Carece um pouco Eu gosto do branco estar lá Gustavo do Juninho A lista tá lá Eu gosto disso Eu gosto Porque porra Imagina a molecada lá do Sub-20 agora Tão reunido lá Pô, palestra Quem tá ali? É o branco É o branco O Ramon também tem Puta carreira Entendeu? O Ramon é o branco Segura onda aí, compadre Não dá pra peitar aqui Achando que é o Zezinho Não, exatamente Tá aqui, porra E o negócio do CFZ Que você tava falando Que você cuida Além das franquias do CFZ O CFZ era pra ser um clube, né? Foi um clube Então, mas o que Por que que não foi um clube? Chegaram Eu lembro que em São Paulo Foi uma notícia Era o Zico Que fez um time no Rio Vai ser o primeiro time organizado Empresa E esse time vai ganhar tudo Por que que em algum momento Não Então, foi o primeiro clube Empresa do Brasil Se eu não tiver enganado É E meu pai começou esse projeto E aí ele veio Fez todas as escaladas Foi no 97 Primeiro ano Que foi terceira divisão Antes era só três divisões Já subiu de imediato Na segunda Só que aí, cara Começou Foram, segundo ele Doze anos De muita resistência Na época Os dois falecidos O Caixa d'água E o Eurico Que comandava a federação Do Rio de Janeiro E aí foi difícil Porque O Eurico nem Não O Eurico Seria injustiça Minha pai Porque o Eurico Sempre tratou Meu pai muito bem Sempre foi muito O Eurico Era mais do Vasco Mas assim O Eduardo Viana Que era o Tinha, pô Tinha E o Vasco Trana o CFZ, cara E cumpriu direitinho Lá com a gente O Eurico sempre foi Muito bacana Com meu pai Inclusive meu pai O único clube Que deu uma placa Para o meu pai Na despedida dele Foi o Vasco, cara Para o serviço Pestado ao futebol Não, não Deu Estou falando assim Clube de fora Não, deu Claro Flamengo Era o time do Flamengo Que jogou ali A despedida Mas assim Deu uma placa Engradecendo o serviço Pestado ao futebol O falecido O Casares Faz o São Paulo Dar uma placa Para o Zico também Como é que é o nome dele? Vou mandar isso aqui Para o Júlio O Júlio O Calçada, né O Calçada Que era o presidente E o Eurico Então eu sempre cumpriu muito Mas o Eduardo Viana Cara Parece que não E aí Meu pai era contra Os interesses deles Pô, irmão Tá louco E aí eles não deixaram subir Mas eles não deixaram mesmo Arbitragem, tudo Era complicado Aí ele desistiu Uma hora Cara, o CFZ Na segunda divisão Eu era muito moleque Eu nem jogava ainda Eu jogava lá Eu cheguei até a jogar No CFZ na base Mas depois eu fui pro Flamengo Mas assim Tinha Nike Imagina, 99 O Zico Nike O time do Zico Nike Banco do Brasil Ourocap Não sei o que Cara, Energia UC Os patrocínios Era bizarro CT em Vargem Pequena O CT que hoje é do Wagner E do Evandro Eles compraram do meu pai Cara, era absurda a estrutura O CFZ era a estrutura Era o único clube Com sem treinamento no Rio A verdade é que no Brasil Quem não topa jogar o jogo sujo Para o jogo Em todas as áreas Pode reparar A gente tá vendo isso Tudo quanto é lugar Hoje tá chato Quem não topa fazer o gamezinho De agradar esse Aquele Fazer o tomar lá Da cá E o cara Porque tudo no Brasil É esquema Infelizmente Especialmente no Rio de Janeiro Porque isso aqui é uma putaria O Rio não é pra Madure Não dá Não tem condição Quem não topa fazer E quem tem muito a perder Como seu pai Com a imagem dele O Spinoza Por exemplo Eu recebi uma proposta Uma vez Não vou entrar em detalhes Mas teve uma Um órgão público Que fala assim Não, mas é Esse negócio do Última Chance Que eu fiz no CFZ Com o Spinoza O Riva também e tal Como é que é isso? Eu falei Então, cara O custo desse negócio aqui É de 20, 30 mil por edição Não, nós temos que fazer Em várias cidades do interior Eu falei Não, maravilhoso Vamos caçar garoto e tal Não sei o que Mas custa só isso É super baratinho Porque os meninos Chegam no treino e vão embora Não tem Não tem, né? Não, porque nós vamos fazer Um projeto de lei Não sei o que Eu falei Pô, que bom Eu liguei e falei Professor, vou lá hoje Parece que a gente vai conseguir Um patrocínio Pra fazer o projeto Em outras cidades Pelo Brasil Ele falou Pô, que legal Não sei o que Quando a mulher lá Da reunião encerrou O negócio Ela falou assim Então, esse aqui vai ficar Um custo ótimo Nós vamos aprovar Vai custar 400 mil por edição Eu falei Não, não Não custa 400 mil Custa 40 Porque nós vamos ter uma viagem Fui em outro estado Não é 400 Ela falou Não, mas tem que ter dentista Tem que ter Eu falei Não, não tem que ter dentista É um teste de futebol Não, tem que ter alimentação Tem que ter equipe de marketing Mas olha só Não tem isso Não E ela falou Eu vou te indicar Todas as empresas Que vão fazer isso Aí, irmão A gente trabalhou com isso Aí eu liguei Aí eu cheguei lá Pro circo de nós Fui almoçar com o senhor Valdir E com o Riva Sentei e falei Bom, é isso O dinheiro é muito bom Todo mundo que vai ganhar dinheiro Eu tô te trazendo E eu não sou a favor O Valdir Esperança falou assim Sou campeão do mundo pelo Grêmio Eu nunca fiz merda nenhuma Na minha carreira de errado Você acha que eu vou me queimar Por causa disso? Manda pra puta Que eu parei Legal pra caralho Entendeu? Mas tem muita gente que faz o jogo Faz, faz E aí é foda Porra, é foda A gente fez muito projeto social É sinistro, cara É difícil Porra, a gente sofre até hoje Com o negócio do projeto Que a gente fez lá e tal Associação fazendo diferença Muito complicado E aí, cara Tem cada coisa É porque esses projetos Essas leis do Brasil De incentivo Irmão Vou falar real Você lida com isso também Alguém tá ganhando dinheiro Porra nenhuma Exatamente, irmão Porra nenhuma Brasil é foda, cara Tudo que você tenta fazer Honestamente Vem alguém no meio E fala Não, mas é o que eu tenho Que ganhar É foda Mas aí o cara Que tem um nome azelar Teu pai, eu Que sou jornalista Se eu faço uma coisa errada Espinosa, campeão do mundo Tu vai fazer um negócio Você, filho do Zico Vai fazer um negócio desse Sabe que a mídia vai olhar Tu vai correr o risco Não E tem a coisa do caráter também Você quando Bota tua cabeça no travesseiro Não, nem por outro Nem se fosse Exatamente Pô, nada Não tem Se tivesse passando fome Sabe assim Pô, eu preciso pagar uma dívida Pô, agiota Sei lá Foda, né, irmão Não vou julgar Porque talvez eu me desesperasse Mas assim Uma vida normal Tenho meus meios Tá muito chato Pô, o mundo tá muito louco Tá difícil Pô, tá bem difícil E o teu pai é um cara Que consegue escapar imune Impressionante Graças a Deus Puta que eu pariu Nem fala nada do Zico É impressionante Nem fala nada Tudo certinho Puta que pariu Que dificuldade que esse cara O Zico nunca foi cancelado Graças a Deus Que loucura Não, ele precisa passar por isso um dia Pô, um diazinho Pelo amor de Deus Eu tenho 40 anos Eu tenho 16 mil cancelamentos E não tem nenhum Peraí, Thiago Vamos cancelar você também daqui a pouco aqui Como assim Mas como é que eu não Eu não tenho como ser cancelado Você sabe que eu sou Eu nunca tive uma rede social na minha vida Nunca Você é igual o Andrezinho do Molete Falou que os problemas dele São todos analógicos Nunca Irmão, mas nunca e nunca vou ter Graças a Deus Porque eu nunca tive Então não tem porquê Eu não vou ter Mas acabou Instagram E Twitter E tua vida é melhor assim? Cara, tá maluco Eu vivo pra trabalhar Com meus filhos Me divirto pra caramba Vida retro Minha esposa Toma meu vinhozinho Minha cerveja no final de semana Acabou, irmão É isso que eu vivo Faz churrasco mal pra caralho É, tu já Eu sou churrasco Com modéstia Sabe quem tá chegando aqui no Rio Esse sábado agora? O Netão É mesmo? Tá lançando a Boutique de carne dele aqui Tô até fazendo esse merchan aqui grátis Porque o Duda Nagli Meu amigo é sócio Ah, é? Então já tô Alô Duda Você não pôde vir aqui hoje Mas fica Pessoal da Barra da Tijuca Vai ter A loja do Netão Com o Duda Nagli Eu já ia falar Duda Garbi O Duda Nagli Aqui na Barra da Tijuca Mas eles vão comprar uma carninha lá Eu vou te ensinar a fazer carne Ah, tá bom Essa parte de franquia Da escolinha do Zico Você pode abrir, por exemplo Pra mim Se eu te perguntar Quanto que eu tenho que investir Pra abrir uma escolinha Ou isso é uma coisa Que depende muito? Eu acho que é relativo Porque a gente tem um valor de adesão Então é um valor mensal É super acessível E aí a montagem é problema meu É Mas você tem um padrão E eu tenho que seguir isso Exatamente As contrapartidas São apenas de marketing Por exemplo Eu, modéstia É pra claro Puxar a sardinha pro nosso lado Mas é um bom negócio Porque se você tiver Nosso caso Nosso modelo de franquia Que a gente faz Você pode ter 5 alunos Ou 1.000 ou 2.000 alunos Você vai pagar só um valor fixo por mês Pra uso da imagem Da Zico 10 E pra ter a sua escola lá Entendeu? Só seguir os padrões estéticos De uniforme, etc e tal E é isso E a gente faz projetos sociais também Estamos fazendo alguns projetos aí E tentando abrir o mercado lá de fora também Sabe que eu queria abrir uma Zico 10 em Orlando Mas cara Em Orlando Eles não sabem quem é o Cristiano Ronaldo Imagina o Zico Os Estados Unidos não sabem o que é futebol O meu pai sempre falava isso A gente quando era moleque O único lugar que nos Estados Unidos Não sabia que era ele Só que o bom Porque tinha muitos brasileiros Tem japonês, né? A gente ia pra Disney A gente descobriu o japonês E agora americano Não sabia quem era, cara Mas assim Sabe quem falou a vida inteira Que passava todas as férias Nos Estados Unidos O Schumacher Aí uma vez eu falava Mas Schumacher Todo ano você vai pra Estados Unidos, Nova Iorque E ele falou assim Sim, ninguém sabe O que é Fórmula 1 lá Eu ando na rua Ninguém sabe o que eu sou Aí ele falou Pô, a melhor coisa E é verdade, né? Faz sentido Teu pai, então Sai daqui um pouco Vai pra Itália, fudeu Vai pro Japão, fudeu Pra Europa, fudeu Qualquer lugar que tem futebol O Zico é um ídolo E aí os Estados Unidos Mas eles ficam muito a par É uma coisa muito louca, né? É muito louco, né? Eu entro nas lojas Lá nos outlets Lá na camisa de futebol Eu até mostrei Nas minhas histórias Essa última vez que eu fui Entrei na parte de futebol Falei, gente Olha que aberração Tinha todas as camisas Pós-Copa, pô Aí é só gostar de futebol Tu pegar uma promoçãozinha Camisa de Copa Tu quer, né? De Gana De qualquer um Tu quer, pô Você sabe qual que era A camisa mais cara Que tinha pra vender na loja? Da Colômbia Eu falei, gente Por que te economia Pra caralho Só pode ser isso Pô, não é possível Porque pra eles era assim A gente não sabe Nem o que é o que aqui Mas essa aqui É que tem mais gente Que vem aqui e compra 200 dólares Sei lá, 250 reais As outras tudo 50, 40 Inclusive os Estados Unidos Brasil O cara Eu falei, não, não é possível A Colômbia não tem Foi nem pra Copa, irmão É, não, mas é porque Essa época do ano aqui Acho que é cheia de colombianos Então eles não sabem Nem o que tá acontecendo Eles não sabem o que tá acontecendo É muito louco isso Os Estados Unidos é muito bom Mas os americanos são enjoados Eles são muito fechados No mundo deles, né? Porra, o bicho patriota E marrento pra cacete Mas eu gosto do patriotismo O marrento eu não sei Mas o patriotismo eu gosto É, sim, é o certo, né? Acho que a gente Nós não somos, né? Aqui de Botacame do Brasil Eu acho que tá fazendo política, porra Eu acho foda do jeito que eles tratam a bandeira O hino, acho muito foda Ah, maneiro pra cacete Muito foda O cara bota em casa, é uma orgulhosa Acho do caralho O Japão também é assim, também É, teu pai me falou uma vez Que no Japão é bizarro Que os caras Porra, tá maluco Porra, respeito ao absurdo Respeito pelo país Respeito pelas... Você morou aonde? No Japão? Não, em qualquer lugar do mundo Você morou? Morei, morei com meus pais Eu morei em Ud, né? Só que eu era moleque Eu nasci em 83 Meu pai foi vendido Eu nasci em janeiro Foi vendido em junho Bom, é verdade, porque foi o que ele contou Mas você conheceu, teve essa aproximação? Eu? Não O teu pai conheceu Meu pai conheceu E ele sabe que o Badi é o grande fã dele Cara, ele tá maluco A vida toda E o Badi sempre falou isso Que é o grande ídolo dele Que ele imitava Ele imitava Ele assistia ele jogar em Ud Ele ia pra casa e imitar o Zico E o meu pai ficou triste pra cara em 94 Depois que, né? Porque meu pai se viu Meio que ele na... Mas cara, você vê a ironia que tem nessa história? Você já parou pra pensar A ironia que tem nessa história? Não Qual? Olha que loucura Eu acho louco Porque nunca ninguém prestou muita atenção nisso Isso é uma coisa muito forte pra mim O Bajo é um garotinho de Udine Que torce pra Udinese E que começa a ver o Zico treinar na Udinese E ele se apaixona pelo Zico E ele vira grande ídolo da vida dele E ele imita o Zico Nas faltas No jeito No treinamento Em tudo Ele vai pra casa e imita o Zico Aí ele tem uma carreira gloriosa Com a camisa 10 da Itália E ele perde um pênalti Na Copa do Mundo Igual meu pai Olha que loucura Olha que loucura De outro país De outra parada Caralho Ele Sabe parece que é uma obsessão tão grande Fazer o que o outro fez Que parece que até o final Tem um final de Copa do Mundo E o roteiro Que loucura Foi quase parecido Se o Brasil e França fosse pra final É É que não foi só o Badi Acho que o Massaro perdeu também Se eu não me engano Perdeu, perdeu Porque o dele foi muito O último E o nosso foi o Márcio Santos Que perdeu, né Lesão pra caralho Você assina no Netflix A história do Badi? Não Tem um filme no Netflix Não é documentário É um filme Que mostra que ele tinha Uma relação difícil com o pai O pai dele não apoiava ele E o final do filme Porra, cara Aliás Eu queria até falar isso pra você Tem um filme Não tem um pai, né Vamos, vamos Tem alguns, mas Não, não Filme, não é documentário Filme, filme com ator, caralho Do tamanho desse do Badi Porra, cara Vamos fazer Porra, o Badi mostra o final E é uma coisa muito do caralho E eu lembro muito de vocês Família do Zico Porque eu acho que vocês devem passar por isso Quando chega a Copa de 98 Ele foi O Badi, qual que ele não vai? Ele não vai em 2002? 2002, é 98 ele foi, eu acho Então ele em 2002 Foi Não, é 98, eu acho que ele não é É 98 que ele não vai na última hora, eu acho É? Eu sei que depois que ele perde o pênalti Ele entra numa profunda depressão Vai pra casa, não quer sair, não quer jogar É Ele se fode muito E o Badi é apaixonado pelo futebol brasileiro Ele tinha um blog, né Até outro dia ele tinha um blog de futebol brasileiro E E aí no filme mostra que o Badi é Até o último dia ele liga pro treinador da Itália e fala Eu tô bem Ele mostra que ele tá bem Só que o treinador por algum motivo resolve que não vai levar ele pra Copa do Mundo E ali ele entende que ele nunca vai poder recuperar o que ele fez Do pênalti perdido E ele acha que a Itália odeia ele Na cabeça dele Em casa, enfurnado Sofrendo Ele acha que a Itália odeia ele por causa do pênalti Que não Porque ele levou a Itália pra final sozinho, irmão Ele decidiu todos os jogos Era um gênio, cara Um gênio, porra Aí Ele para num posto de gasolina Minutos depois da não convocação dele Com o pai dele E ele entra no posto de gasolina e compra alguma coisa Aí a mulher que atende Reconhece ele Dá o troco e fala assim Grazie, Rob E aí o cara que tá lá dentro do posto fala assim Aquele é o É o Badi Porque tá dando na televisão a convocação E eles tão comentando a convocação Quando ele sai para um ônibus da Itália Um ônibus de turismo Esse ônibus Quando o primeiro cara desce Ele fala Rob E o ônibus inteiro vai no Badi Ele não convocado Ele tá vivendo uma puta tristeza De acabou de não ser convocado E nunca mais vai jogar uma Copa do Mundo Um ônibus inteiro cerca o Badi E o pai dele começa a chorar no carro Vendo e falando Tá vendo, filho? Ninguém te odeia A Itália ama ele E ele não sabia Então ele sofreu todos esses anos Do caralho É... Por isso Eu não sei se seu pai chegou a sofrer Não, não Até porque ele já era ídolo de uma nação aqui É... E eu acho que a questão do meu pai também Em 86 Ele já falou isso algumas vezes na entrevista Ele sempre fala Que ele não era pra ter ido, né? O Telê insistiu, né? Pra ele Foi lá em casa Foi conversar com ele Foi pedir pra ele ir e tal E depois ele até Ele amava o Telê, claro Mas assim Ele acabou jogando um pouco Porque o Telê não tava muito confiante Em botar ele o tempo todo Então ele entrava nos jogos e tal Ele não tava titular E ele, cara Ele não tinha condições, né? Só que quando ele volta Ele já se recupera, né? Faz uma recuperação E já volta pro Flamengo ali Abraçado pra torcida toda E já Tem aquele jogo lá do Fluminense Que o pessoal chamou de bichado Ele... Puta que foi Ele até fala que foi a primeira vez Que ele ouviu uma vaia Se já até que ouviu ele dando entrevista Eu nem sabia Ele falou que não... Jogos, né? Muito cheio Maracanã Ninguém ofendia ele Tipo o Zico E aí o Fla-Flu Ele falou que... Esse dia ele deu uma entrevista Ele falou que o pessoal ficou bichado Bichado Aí que ele deu Subiu uma raiva nele Mas até nisso Ele continua sendo um gentel Porque se tu vê Os gols Ele não vai na torcida do Fluminense Porque o tempo todo Ele me chamou de bichado Ele vai na do Flamengo e tal Pô, ele meteu três Foi quatro a um Já meto a mão na piroca Já xingam os caras Lembra desse jogo? Foi quatro a um Ele fez três Garifano torcendo o Flamengo e tal Ignorou o bichado E você? Aí, pessoal Você tinha noção do que tinha acontecido em 86? Escola, dia seguinte, mês seguinte Você sofreu com tudo aquilo? Eu tinha três anos, né? Ah, você não sofreu Meus irmãos talvez acho que sim Eu, graças a Deus Não entendeu porra nenhuma, né? Não, não Quando eu comecei a entender Já tava no Japão O Fred também, depois dos sete anos Ficou fodido Fodido Fred também ficou fodido É uma coisa de brasileiro, né, cara? Nego massacre os ídolos Que é um preço Pra que tem que arrumar um vilão? Imagina o goleiro de 50 Pô, irmão Coitado do cara, bro E sempre um Aí, pô, o Felipe Melo Mas pra nada ver, cara Sabe? Tem que arrumar um vilão Fred Tem que arrumar o cara O Roberto Carlos em 2002 Sempre tem um cara Em 2006, quer dizer Como se os outros lances Todos do jogo não tivessem acontecido O cara tá ali Pô, brother A gente que vive o futebol É tão difícil chegar na seleção brasileira, meu Tá maluco Quantos jogadores bons tem no Brasil Você fala no nome do Filipão As pessoas falam do 7 a 1 Com tudo que esse homem ganhou Pô, tá maluco Eu falo, vocês estão de brincadeira Esse país não é sério Pô, tá maluco Você tem um Filipão Que é uma pessoa que tem que passar O Filipão e o Zagalo Você vai concordar comigo? Teu pai Esses caras Essas lendas Saiu na rua É Irmão Não tem avaliação Não tem, não tem, brother Não é boa Serviço prestado, entendeu? Pelo amor de Deus Muito obrigado Pra mim é inadmissível Se o Zagalo entrar Acho que ele nem pode ir Mas pra mim é inadmissível A imagem do Zagalo entrar no restaurante É inadmissível pra mim Porque o Zagalo é Deus No futebol Entendeu? E às vezes você vê assim Os caras criticando O ex-jogador Ou alguém que tem um passado como esse Fazendo Não, veja bem Meu Deus do céu Eu vi o Neu falando mal do Filipão O cara com Ele levou a Tati Paraná E se fizer o Libertadores Com tudo que ele já ganhou Você pode até, cara Ter uma opinião Eu acho assim A gente tá numa resenha Tomando um negócio Fazendo um churrasco Pode até falar Pô, eu não gosto do estilo do jogo do cara Mas, irmão A gente pegar no microfone Dizer com um cara desse Ele Abel Renato O Vanderlei Fala mal desses caras, meu irmão São incapacitados Que isso, bro Quem que tá falando Esse o Joãozinho Que estudou jornalismo Pô, pelo amor de Deus E até falar que não tá Se adequando à modernidade Para com essa pô O cara conhece futebol, cara O cara tem razão Eu falei isso do Corinthians ontem Contratou o Vanderlei Os caras na Vanderlei Eu falei, gente Mandou bem pra cá Quem vai contratar? Com todo respeito ao Roger Queriam trazer o Roger Machado Não Se tem alguém que pode chegar Naquele vestiário E todo mundo fala Opa, é o Vanderlei Conhece aquilo pra caralho É isso que ele tá falando do respeito, né? Exatamente Pô, tu não vai respeitar o Vanderlei Conhece aquilo pra caralho Porra E o cara ganhou, cara Pô, tem que respeitar Isso é só o Brasil mesmo O futebol é muito Os ídolos no Brasil As referências são muito desrespeitadas O Brasil tem necessidade De puxar o cara pra baixo Puxar Em vez de tentar alcançar Pô, exatamente E vou te falar aí Só respeita o Senna Porque ele morreu novo, tá? Ele morreu na pista Porque senão o nego O nego ia sacanear o cara Pô, ninguém fala do Guga, cara O cara fez pelo Brasil A foda do Guga é o esporte, né? O que foda do Guga é o esporte O que é um esporte que assim No Brasil, a gente Meu irmão É quase como ser campeão De patinação A gente até joga tênis Mas ninguém assiste tênis no Brasil Ninguém acompanha tênis Um esporte mais de classe média alta É, um esporte rico e tal Fórmula 1 passava na Globo Todo domingo Então, a gente tinha uma familiaridade O que fode o Guga Eu acho que é Além do Guga ser um cara Extremamente na dele, né? Porra, figura Não tá nem aí pra nada, né? Tá lá na casa dele Lá em Florianópolis Não tá no mundo dele lá Nenhuma, tá tudo certo Ele também não é, né? O Rivaldo também é um cara Que também fica lá e olhando Não gosta de oba-oba Dessas coisas Então, mas Se eu quisesse ter uma escolinha Do Zico Eu pago uma taxa Que você não pode me dizer Ou pode me dizer quanto que é? É porque é relativo Não sei se eu posso te dizer Eu pago uma taxa A gente tem contato com vocês lá Eu pago uma taxa E aí faço a escolinha Sigo os padrões de vocês E posso ter quantos alunos eu quiser Quando você quiser E você vai ter sempre o Zico Por perto em algum momento Seja ele indo lá Alguma vez Que ele é participativo Fazendo um vídeo Interagindo Que ele é muito Hoje ele virou um homem Da rede social também Ativo pra cacete É influência E aí é legal A gente tem a nossa Posso falar da Da nossa rede social? Claro Eu não tenho, né? Mas da Zico 10 Que é arroba Zico 10 oficial E arroba Centro de futebol Zico oficial Centro de futebol Zico E arroba Zico 10 oficial E o canal do YouTube Tá bombando? Tá O Zico 10? Tá legal Não sou eu que cuido Mas é bacana Zico 10 Agora eu ligo pro Zico E falo Zico Vem participar do meu podcast Ele falou Sim, mas você vai lá no meu? Eu falo Que isso Eu tenho que ir lá no do Zico Agora Que moral Eu vejeto Eu tenho que ir lá E ele ir aqui Figuraça Não tem dois daquele Aquilo ali foi desenhado Aquilo é um personagem E é vegetariano Com aquele corpo Com aquela barriguinha de choco De onde vem aquilo? Não tem a menor condição É mentira dele É mentira dele Criou um personagem Mentira Para Mentira Imagina ele falar Que o Rico é vegano Porra Que porra de alface é esse Que eu tô comendo Não tem condição Eu zoava muito bem dieta Figura Não posso comer Passou aquilo Porque eu tô de dieta Preciso perder 10 quilos Em 20 dias Vou conseguir? Não Mas deixa eu me eludir? Obrigado É só assim É o São Paulo na televisão E a minha dieta em casa Entendeu? São as minhas duas ilusões Anota que o São Paulo Vai bem com o Dorival São Paulo é Caíca Não, tá maluco Esquece São Paulo, Santos E Flamengo O Santos? É, falava isso do Cruzeiro também Falava É, vai Essa lista vai indo Sei Vai cair Todo mundo vai cair um dia, irmão Será? Todo mundo vai cair um dia Caralho Me deram uma paçoquita zero Zero Essa é boa Respeita a minha história Puta que parou É paçoquita não patrocina Não você acredita? Porra Ninguém faz mais merchan Da paçoquita do que a gente Eu vejo teu programa direto Tu fez a Kira Comer paçoca Porra, rir demais, cara Depois você viu O que ela fez comigo no dela? Não O que tu comeu? Eu tô comendo oi, mano Ia ter a volta, né? Teve engano Só não xinguei Porque ela luta bem E o Malvinho é grande É, vai E a família também Esquece Ali tu ia Pegar lá Tinha um suquinho Eu falei Kira Não Fui no teu Agora não Tinha, porra Tomei um suquinho natural Aí tem uma hora Que ela falou Vou te botar Alguma negócio na tela Se você não quiser falar Você tem que comer A mesma coisa que eu fiz com ela Só que ela botou coisas que ela sabia que eu não ia falar Ela botou Aí eu Porra Kiwi Aí eu falei Ah, né? A época era o desafio Tu fazia pergunta Eu vi Maneiro Puta que pariu Tiago, eu tinha que perguntar mais uma coisa ainda Tava pensando no caminho Perguntar isso O que era? Ah, teu pai foi Se meteu com política, né? É Foi ministro do esporte E depois ele tentou ser presidente da CBF Da FIFA? Da FIFA É Maluquice também Então, você acha maluquice? Porque eu tenho uma coisa Eu tenho uma ponta de esperança Filha da puta Toda vez que eu vejo a CBF Com qualquer tipo de troca O caralho eu falo Que agora é a hora do zico De ele ser presidente da CBF FIFA que se foda FIFA é corrupto, tá pra caralho Teu pai não vai conseguir trabalhar Não, e tu viu que tinha que ter Apoio de cinco países Pra se candidatar O Brasil não apoiou ele Irmão Quem que era o presidente da CBF, lembra? Ah, não lembro Eu, eu, assim Pra mim é demissão no dia seguinte Você não apoiou o zico É Eu não lembro o que eu não A CBF não apoiou o zico Meu irmão, na boa Vocês estão vendidos pra alguém aí Tem algum esquema Não é possível Caralho, tu não quer o zico De presidente da CBF É bizarro isso Mas eu queria muito Que ele fosse presidente da CBF Eu tinha uns apoios Como é que eram os países engraçados Samoa, não sei o que É porque ele não é do esquema, cara É Aí é foda Mas vocês não apoiam Você acha que ele não Hoje Se o seu pai voltar pro Brasil Ele tá lá no Japão agora, né? Tá Tá mais aqui, né? Ele vem e vem Mas quando ele voltasse Se ele sentasse e falasse Cara, eu Eu quero fazer uma última coisa No futebol brasileiro e tal E quero ser presidente da CBF Vocês, família, não apoiariam? Ah, não Acho que não Porque Nada contra, assim Mas por tudo que a gente já ouviu E que sabe que tem um sistema E essa questão de ser presidente também Eu acho, como eu te falei Eu acho que se fosse na CBF Ele poderia atuar dentro de campo ali Como diretor, como treinador Aí ele iria? Não sei se ele iria, não sei Estou falando o que eu acho dele Se ele perguntasse Se ele pedisse uma opinião Eu acho que presidente não, cara É muita política É muito contexto Que tem que fazer Federações Quantas vezes o seu pai foi chamado Pra cargos políticos Depois daquela época? Ministro do esporte Você sabe essas coisas Várias vezes, né? Ministro do esporte Eu não sei Porque ele Ele foi o primeiro, né? Na época Secretário do esporte Ministro do esporte Foi nas Olimpíadas de 92 Porque ele Meu pai Que montou Que conseguiu, se eu não me engano Um patrocínio Não sei se foi da Caixa Pra as Olimpíadas Pra as Olimpíadas de 92 Inclusive o apoio do vôlei Que o vôlei foi campeão olímpico Ele montou todo aquele negócio aí Isso foi 90 Aí quando começou Ele ver Algumas coisas erradas Lá na época do colo Ele saiu E aí indicou o Bernard O Hasma E aí o Bernard foi E meu pai não ficou nem Até os 91 Aí que ele foi pro Japão Mas eu já ouvi muita gente Falar A Lei Zico Ele era a Lei Zico É a Lei Zico Mudou pra Lei Pelé É Vamos chamar o Zico pra isso Chamar o Zico pra aquilo Seu pai deve receber Um monte de convite Você acha que ele Vê o negócio da política E fala nunca mais Senador É, nunca mais Tá louco Porra, tá louco De jeito nenhum Não consegue? Não, não Não fala-se política Não se mete Porque é complicado, né? Muito sujo Porra, ele é muito ídolo É muito... Uma opinião dele É foda Muda a eleição, cara Não sei se muda a eleição Mas tem peso A quantidade de flamenguistas Que se tiverem indecisos Olha e fala Pô, meu ídolo Meu grande ídolo Vai ali É foda Eu vou ali também É cara É foda E o Flamengo ganhou Libertadores um diante da eleição, né? O Flamengo ganhou Libertadores Um diante da eleição, é verdade É verdade Aliás, as últimas duas Libertadores Que o Flamengo ganhou Eu quero dizer a você Que eu estava fora do Brasil Eu estava em Miami nas duas E a última Quando o Flamengo perdeu O Palmeiras Eu estava no Rio de Janeiro Esse ano aqui Eu estou pensando em viajar Na Libertadores Mas ainda não sei Vai afinar no Maracanã É, mas eu não sei ainda Entendeu? Eu não sei Vou daqui, meu irmão Eu estou defendendo O Flamengo está dependendo Da minha presença Ou da minha ausência Para ganhar campeonato De Libertadores Imagina a final de Libertadores Quando é que você vai Eu vou Cara, não vou há muito tempo Acho que eu vou em novembro Eu não vou desde 2005 Acho que tu foi em novembro Eu vou contigo Vamos, irmão É porque o Flamengo ganhou Agora ele vai pagar a minha passagem Peraí, é final dia 3 Se o Flamengo ganhar A gente dá um jeito Quando é que é a final da Copa do Brasil Que o São Paulo vai ganhar esse ano? Tá bom, não precisa rir Não rir Eu sei que vocês estão rindo Tem que ganhar, né, cara? Quem é o atual campeão da Copa do Brasil, treinando? Quem? Quem é o atual campeão da Copa do Brasil, treinando? Dorival Então, por que ele não pode ser bi? Porque ser bi no São Paulo pega a mão É bom que ele faz piada com ele Não, mas sério, cara Tem que ir pro Japão, irmão É maravilhoso Eu morei lá Eu cheguei à conclusão Que eu preciso conhecer o Japão No dia que o Andrezinho do Molejo Que é um vagabundo Que nem a gente Gosta de um samba Chegou e meteu essa pra mim Cara, no lugar que eu moraria no Japão Falei, o Andrezinho do Molejo Que é morar no Japão Falei, aquele lugar deve ser muito maneiro Porque, pô, esse cara aqui é nosso pra caralho Eu entro pra ele o que é a Ropong Ele falou aqui, né? Ele falou aqui Ele falou que ele mora no Japão Falei, que isso, né? O Rico, as pessoas não tem noção que é o Japão Porque o Japão realmente é longe pra caralho Então É caro É muito caro Isso é verdade É caro o Japão? É É caro É caro É caro O IEM lá, assim Cara, é É tipo Inglaterra, assim, Londres Caro pra porra Tipo assim, pra porra mesmo A carne lá é bizarra As frutas lá É caro pra cacete O Japão é caro, porra E assim Só que é uma viagem que tem que ficar um tempo Marinho Mas tem muita coisa pra fazer Por exemplo É Meu irmão Ropong É tipo Las Vegas De Cara Não tem hora pra acabar Acho que é Love Story Tem no Japão, hein Ropong Tu não tem noção É sério O nome da sua mulher? Oi? O nome da sua mulher? Da minha esposa? É Mariá Mariá Novembro Ele tá indo Vai junto, Mariá Porque ele, ó Ele sabe todo o caminho lá, hein Ah, mas, pô Eu ia antes dela, né, cara Antes Só pra pagar bunda, hein Jamais Pô, tá maluco Eu vou contigo, hein Tu sabe a porra toda Mas lá tu não pode fazer merda nenhuma Lá tudo que você fizer errado é sério Lá o negócio é feio Não, é Tá maluco E assim, tem tudo Por exemplo Ah, pô Paris é irado Londres, não sei o que Nova York Tudo que tem, tem em Tóquio Eu acho que Paris é uma merda Nova York eu devo estar indo agora Vou conhecer, não conheço Mas eu acho que Paris é uma... Caralho Fala pra caralho Grife pra caralho Paris Buzos ou Paris? Buzos mesmo Muito mais divertido Tem as teses que é do caralho Ah, não dá Paris é muito ruim, cara Como é que tu fala, Fábio Júnior ou... Não, isso aí John Lennon Desculpa Teria comparação Eu fui no show dele agora Tem comparação? Não Eu tenho como Eu fui no... Você choraria no show do John Lennon? Porra, tá maluco Quando ele cantou Pai, você não se emocionou? Porra, tá maluco Minha esposa, porque eu perdi o pai dela Tá louco Foi no... Agora, porra, foi... Pô, tá batendo a tardezinha Ah, tu me mandou Eu vou falar um pouco pra vocês Eu já fui em mais de 15 shows do Fábio Júnior Se você tiver a oportunidade de ir Na hora que canta Pai Em vez de você cantar e tal Para e olha em volta A quantidade de pessoas abraçadas Ao pai, ao irmão, ao filho Ou chorando É impressionante É muito forte, né? É impressionante Muito forte É muito foda E ele é foda? Eu gostei muito de conversar com você, cara Eu gosto de conversar com você de qualquer jeito No ar, fora, fora Você é... Você é pica E é isso, meu irmão Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar? Não Tem uma polêmica pra lutar pra ele? Pra dar uma queimada ali na cancelada? Vou perguntar aqui se você votou Oi? Pode perguntar Quer que eu fale? Não, você não vou fazer isso com você É, eu falo Não tem problema Se você quiser falar, você fala Mas eu não vou fazer isso com você Eu não tenho problema de falar não, cara Você votou no Lula, eu sei Cara, tá maluco aqui Ah, não vou falar Pra que eu não vou falar? Votei no Bolsonaro, claro É Não vou fazer isso com você Deixa eu falar É, pode falar, cara Mais polêmico que isso Não, é porque Você sabe como é que é? Eu não... Porque assim Chega na... O ano passado o assunto era eleição Então eu tinha que perguntar Porque era... Agora passou Então agora eu não tô... Deixa pra lá Quem quiser falar, fala Quem não quiser falar de política, não fala Mas... Isso só gera merda, né Infelizmente a gente tá numa sociedade Onde isso não gera nada A democracia, ela não existe, né Se você falar Eu não concordar, eu te arrebento Se você falar Eu concordar, eu deixo você passar Porra, aí é foda Então eu entendo Eu não posso ser cancelado Não tenho rede social Não tenho, né É verdade Seu cancelamento seria analógico Seria o quê? Dar um trabalho pra um caralho Cancelar o que, cara? É verdade Eu vou ter nele É verdade Vamos fazer um perfil fake Pra ver se eles tiram do ar Só pra testar Agora você falou A gente não falou de samba A minha escola é o União da Ilha, né, cara? Não, você é mocidade Para com essa merda Não, eu sou o União da Ilha, irmão Não, você é mocidade Tá maluco quase que a mocidade Foi contra a Ilha O castor te ajudava lá Era amigo do seu pai Você jogou no Bangu Porra, para com essa merda Tá maluco, viu isso, cara? Tá louco Porra Você é também? Eu também É sério? Porra, em casa a patroa Também é da Ilha Também é União da Ilha Doente, desde 88 Quando tinha 5 anos Que cantou a... Aliás, eu entrevistei aqui O meu amigo O Ivo Meirelles O Ito Melodia Meu parceiro Por cantor Eu entrevistei ele aqui Aí ele contou a maior história aqui Não, porque eu não saio Do Anião da Ilha nem fudendo Por causa da... Três dias depois Ele anunciou o negócio Do Império Eu falei, o Ito Não, e pior que tu... E pior que quando tu Foi entrevista com ele Acho que ele já tava... Que ele tinha acabado de cair Porra, foi foda Não, e pior que tu ainda Perguntou pra ele Tu tem sonho de cantar No Escola Ele falou em todas Eu fiz porra, Ito Eu vi, cara, fudeu Ele agora já foi Pra Tijuca Sai da Império Precisamos trazer o Zé Paulo Sierra De novo aqui Que agora é intérprete Da maior escola de samba Do Rio de Janeiro Zé Paulo Sierra Saiu da Viradoura Foi pra Mocidade É mesmo, né Esse cara é bom demais Esse cara me fudeu, sabe É meu amigo Eu vivo falando pra ele Você fudeu a minha tese Eu passei 20 anos Da minha vida falando Não, intérprete de escola de samba Tem que ser negão Branco não sabe fazer Porra Aí eu vou lá nessa boca aí Tu vem lá e me dá Um show daquele, seu viado Me fudeu, cara Me fudeu Meu irmão Ele é foda Ele é foda Vai passar um perrengue Lá com a gente Na Mocidade Sierra Tiagão Obrigado, irmão Obrigado, irmão Beijo na família Rapaziada Se inscreve no canal Deixa o seu like Vire membro do canal Lembrei hoje Nós temos redes sociais TikTok Instagram Hoje eu tô voando Lembrei da porra toda E que mais? Ah, e se inscreva No OnlyFans do Maurício É... É Maurício o quê? Eu sou o OnlyFans Hã? Maurício Tripé No OnlyFans Do Maurício Dezenove e noventa Você tem tudo isso No mês Beijo, tchau 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 Tchau